Assim ó Alô, poderia falar pro J.K.? Da Chiclete, tá? D.J.K. não tá mais produzindo, tá fazendo mocharia, tá fazendo mocharia Baila Pra toda a santeira, a presente que veio pro baile pra dar a buceta A tropa te passa o recado e na sua vida tu nunca se esqueça Mulher, tu não é travesseiro, mas vou te pôr a cabeça Mulher, tu não é travesseiro, mas vou te pôr a cabeça Baila Pra toda a santeira, a presente que veio pro baile pra dar a buceta A tropa te passa o recado e na sua vida tu nunca se esqueça Mulher, tu não é travesseiro, mas vou te pôr a cabeça Mulher, tu não é travesseiro, mas vou te pôr a cabeça Mulher, tu não é travesseiro, mas vou te pôr a cabeça Mulher, tu não é travesseiro, mas vou te pôr a cabeça Piranha, eu vou te convidar pro churrasco de família Não precisa trazer nada, só vem com a sua amiga Você já tá na lista, você já tá na lista Você é a farofa que eu vou passar a linguiça Você é a farofa que eu vou passar a linguiça Você é a farofa que eu vou passar a linguiça Você é a farofa que eu vou passar a linguiça Você é a farofa que eu vou passar a linguiça